Queridos e amados irmãos, desejo cumprimentar a todos, com a dor de sua gloriosa paz de nosso Senhor. Paz de nosso Senhor. Abra a nossa sessão que me subiu, e o de Josué, capítulo de 9. Josué, capítulo 14, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos que têm dificuldade de encontrar, Josué fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse, que é mais fácil para vocês, fecharam aí, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Josué, capítulo 14, nós vamos fazer uma leitura, partindo do versículo de número 10, diz assim, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como diz, 45 anos a agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, em que no deserto, e agora, eis que já me, eis que já hoje sou de idade de 85 anos. E ainda hoje, estou tão forte como no dia, em que Moisés me enviou, qual a minha força, então era, tal é agora, a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora, pois, dar-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois, naquele dia, tu ouviste, que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades, grandes e fortes cidades ali, porventura, o Senhor será comigo, para os expedir, como o Senhor disse. E Josué abençoou, e deu a Calé, o filho de Jéfoné, ebrou em herança. Sabe, amém? Podemos assentar. Glória a Deus, eu quero agradecer a Deus, eu quero louvar o Senhor, por essa oportunidade, de poder estar aqui convosco, na noite de esse dia, adorando o Senhor, a emoção tomar conta, né, a emoção tomar conta, nós somos vários, somos vários, a emoção tomar conta, a gente vê a obra de Deus, eu fico emocionado, ver a mulher, a maior mulher aqui dessa igreja, sentada ali, o corpo de irmã, irmã Mari, irmã Mari, irmã Mari, cresceu na graça, irmã Mari, o carinho é muito grande, por essa igreja, carinho muito forte, uma história, uma emoção, e eu peço licença, nós vamos lá, Carlos, não entenda, perda a minha emoção, tá bom? Dá licença, licença. Pastor Everson, pastor Everson, companheiro, amigo, pastor Jonathan, pastor Antônio, eita, Esther, você não quis gastar o dinheiro do seu pai ainda? Cadê a minha aliança? Eu não vi a minha aliança, todos os irmãos, a mocidade, todo mundo firme, jogos novo, o Flávio, o que é que o senhor, rapaz, tudo bem que o senhor estava chegando, eu estava saindo, na lenda dele, eu acho que o Flávio, uma pessoa tão humilde, e no dia da minha despedida, ele estava entregando carta de mudança, chegando para cá, e chorou mais do que a igreja, chorou mais do que a igreja, chorou mais do que a gente, ele está chegando, eu estou saindo, aleluia, tantos irmãos, tantas pessoas, rapaz, é estruoso, meu Deus, que bem, que bem, ame, cru, eita, vamos, muito bem, que a gente fica aqui, a gente não prega, irmãos, eu sou agradecido a Deus, hoje Deus, se eu não fosse embora hoje, sem pregar-os, hoje eu estaria feliz, Deus fez, Deus me fez, Deus me deu um presente, hoje chegando aqui, estava, ainda caminhando em Itaberaí, caiu uma mensagem no meu celular, e alguém dizendo assim, pastor, o senhor está em Itaberaí hoje? eu falei, estou, mas eu olhei a fotografia, não conheci, quem será que era? mas deve ser alguém de Itaberaí, aí eu fui puxando na mente, a memória, que é uma memória boa, para lembrar as coisas, daí eu fui puxando na mente, lembrei, lembrei, de um jovem, para mim, vou falar para mim, para mim, era um dos, um dos maiores, prostitutas aqui, dessa cidade de Itaberaí, era alguém que eu, eu falava de Jesus para ele, mas, era alguém que estava, até nojo, de ficar pelo menos, um segundo, para ele, não saia nada, que passava, aí ele disse assim, para mim, eu vi a postagem, e eu quero ir lá na igreja, que o senhor está, manda a localização para mim, eu falei, chegando lá, eu mando para você, mas, tudo bem, eu falei, o que será que está acontecendo, já é estranho, e aí, irmãos, eu cheguei aqui na igreja, eu lembrei, deixei o celular, lá no hotel, onde eu estou hospitado, lá no hotel, é, Ipiranga, você mostra que o seu hotel é Ipiranga? Estou lá no hotel Ipiranga, e, 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 desde o seu celular, eu falei, nossa, agora, eu não vou mandar a localização, mas, olha como o Eberson aqui, ele falou, não, eu tenho, eu falei, manda para mim, então, para esse mundo, para esse contato, ele mandou, e ele chegou ali na porta, e me chamou, eu não queria sair do culto, eu falei, mas, eu tenho que sair, pedi licença ao pastor José Carlos, e fui, dei volta aqui, e fui ali, mas, ele veio me encontrar aqui, e, quando ele veio me encontrar aqui, sabe qual foi a palavra, que ele me falou? A paz do Senhor, pastor, é por isso que eu sei, que eu conheço Jesus, e, 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 eu não vou mandar a localização, mas eu não posso mas vai para amanhã eu falei vai vai amanhã já é outro já que está na lista pregador não mas que horas acontece com Deus 6 e meia amanhã 6 e meia eu estou no culto pastor não vou ouvir vai vir Deus do céu são coisas que Deus faz né coisas que Deus faz queridos o tema dos irmãos aqui é poder e fortalecimento tudo posso aquele que me fortalece Filipe 10 capítulo 4 versículo 13 nós não queremos sair fora desse raciocínio desse pensamento nós não somos pregadores os irmãos nos conhecem nós ficamos aqui 4 anos Deus nos abençoou hoje eu vejo essa casa lotada tá ali Lousa aí companheiro uma Maria eita quanto circo de oração eu brinco lá na Lagoa né eu falo para os irmãos lá na Lagoa irmãos eu não sei qual que era pior nem para o circo de oração só eu e minha esposa ouvi minha esposa chorar naquela igreja lá no salãozinho do irmão e ela tentava com Jesus irmão que tu viria lá no meu rio e eu falava meu Deus e eu falava que Deus vai abençoar olha aí a igreja do céu Deus é lindo maravilhoso que Deus tem 12 horas e iria bematas que ambosingo que Deus partiu pelo seu Brasil em que Deus que a gente tivesse levado na Shangriã no meu rio mais tu te faz um desazyou mas com recentemente existe cal청amento no bênção querido épico aí você vai abençoar a gente fazer história que ia a quantia eles viram bem com Jesus ali são Joinão viuim qual que você precisa dar conta daquela idade rio mas até mesmo vai exig quedar E Moisés, todo o tempo Ali, enquanto Moisés estava na tenda Caleb estava na porta Aonde Moisés ia, Caleb e Josué Melhor dizendo, Josué Josué ia atrás, era seguidor de Moisés Era apaixonado Irmão, nós temos que apaixonar por quem tem Jesus na vida Por quem tem Jesus na vida E agora Então vamos lá Vou atrasar os irmãos não Então vamos lá, muito bem Então agora, Deus Faz uma promessa Da geração de Caleb Voltando ao raciocínio aqui Caleb foi escolhido por Moisés Lá no livro de Lúmeros, capítulo 14 Agora depois você lê Caleb foi escolhido entre aquele grupo de homens Que foi separado por Moisés Para espiarem a terra prometida E no meio do grupo caiu Caleb E caiu Josué Eles foram, espiaram a terra Voltaram, aqueles homens carregando Dois homens para carregar um cacho de uva Pensa numa terra maravilhosa Deus disse que a terra manava leite e mel Não é que a terra brotava leite e jornava mel Mas era que a terra Leite fala de alimento Leite fala de prosperidade Mel fala de doçura De coisas deliciosas É a terra que Deus tinha preparado para o povo de Israel E eles voltam trazendo relatos da terra E o grupo vem todo mundo animado Josué e Caleri já vem com a mão coçando Para entrarem na terra Mas quando eles chegam e relatam O acontecimento Como era a terra A riqueza da terra Como eram os moradores O grupinho que sempre tem O grupinho que dá trabalho Aquele grupinho que dizia assim Olha, realmente, irmã Letícia A terra é boa A terra manda leite e mel Só que tem uma coisa Lá no meio da terra tem os anarquins Os descendentes dos anarquins São gigantes São homens de alta estatura E nós, perante eles Nós somos como formigas Nós somos pequenininhos Se a gente for Eles vão fazer caia moída de nós Um espetinho E não vamos prevalecer Nós vamos perder Nós vamos ser comidos Nós vamos ser mortos Eles vão nos estraçalhar Vamos acabar com os nossos filhos Vai acabar com as nossas esposas A nossa posteridade Vai deixar de existir Não tem jeito Não tem solução Não tem problema Caleb rei a semana e fala Rapaz, quem nos prometeu a terra Não foi de reis Deus prometeu a terra Não foi de reis Não foi de reis Mas foi o Senhor Que prometeu E falou pra nós Vai E possui a terra Que hoje nós temos Glória 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 E Moisés Es pioneando aquele paradigma Porque tem hora Irmãos Que a gente Como homem de Deus Que a gente estará Na frente do trabalho Tem hora que a gente Tem que parar E ver qual é a reação Do grupo Que está nos acompanhando Porque tem um grupo Que só gosta do movimento Tem um grupo Que só gosta do Oba Mas na hora da dificuldade, eles se deixam na mão, eles abandonam na mão. E Moisés agora ficou olhando, e Caleb e Josué falando, não, que nos fez a promessa para o Senhor. O Senhor prometeu a terra para nós, não, que Ele vai nos dar um pouco tempo. Mas o pulo, um dos desanimados, não, nós não vamos, nós não vamos. Não vai, não vai, estou resumindo aqui porque o tempo não nos dá, não nos dá, não nos permite. Não vai, não vai, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos. E Moisés no fim da voz, olha, cuidado, vocês estão perdendo a bênção. Olha, olha, aí não, nós vamos. E murmularam contra Deus, murmularam contra Deus. Quando eles murmularam, Deus ouviu a murmuração. E Deus se levantou e falou, voce, vou entrar na questão. Não preocupe quem está trabalhando contra você. E Deus que você serve, na hora certa, Ele se levantará em teu favor. Deus levantou e Deus falou para Moisés. Moisés, afasta do corpo. Afasta desse corpo. Essa congregação é uma congregação, uma geração, um marco, um negro, tá bom? Eles já tinham visto um milagre no Egito, sim ou não? Eles já tinham comido um naná que Deus tinha provido para eles no deserto, sim ou não? O sapato deles aumentava no pé. Se hoje fosse essa mesma tecnologia, eu ia louvar a Deus que eu precisava comprar aquele tanto sapato para minha esposa, né? Que ele ia aumentar no pé. Não ia precisar comprar mais para as irmãs, né? Porque as irmãs são o espírito da Santa Opéia, né? Cada um tem um sapato, né? De uma cor. E o sapato não. Aumentava no pé. Só que tinha uma coisa. Ao mesmo tempo que aumentava o sapato, a roupa também crescia. A roupa não diminuía, não, irmãs. A roupa aumentava junto. E os filhos viram a legais. Foi o primeiro povo que nós vimos registrado na Bíblia beber água mineral. Chegaram no deserto e não tinha nada, porque deserto não é lugar de fartura. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de esquecimento. Deserto é lugar improvável. Lugar onde não dá para plantar nada. Não dá para vender nada. Não dá para ter probabilidade de dias melhores para sojuras lá. Porque é muito instável até a temperatura durante a noite frio. Durante o dia mais de 50 graus de calor. Não tem estrutura. Não tem estabilidade. O que fazer? O que fazer? Que decisão tomar? Mas eu tenho uma coisa. No deserto de Jeová anda com a gente um para outro. Um lá para lá. Um lá para lá. Um lá para cá. Umhofreia Theyen. Um áudio para isso. Então, será que agora vai? Será que vai rouber? Será que eu venço essa? E o dia que foi para a gente vir para cá, um gobreiro ainda chegou em mim e passou. Eu falei assim, você está indo? Não tenta vir aí, porque você não voltou para preparar para passar fome. Você falou o nome dele, não? Você está gravando o filme? Ai, dá vontade de falar, cara. Não é bom falar, não é bom. E para, nem que eu não posso falar agora. Você tem diante para te falar, hein? Ai, eu olhei para eles e falei, meu irmão, o mesmo que está me mandando é o mesmo que vai cuidar de mim. Nunca passei fome. Tenho quatro anos, um mês aqui. Nunca passei fome. Nunca passei fome. Vai, Lui! Glória a Deus! Aí, o povo disseram tudo isso, pessoal, para Moisés, afasta. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou descer agora, no meio da congregação, vou visitar, vou fulminar todos eles, vou matar. Vou matar. E que você, Moisés, eu vou fazer uma nova geração, né? Irmão, irmão, olha o que é a intimidade com Deus. Moisés olha para Deus, permita, Moisés, agora, permita fazer uma, 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 uma grifovinha aqui. Moisés olha para Deus, olha, o senhor está doido, né? O senhor perdeu a cabeça. Olha para Deus, porque é, Moisés, porque é o versículo de Deus. Olha aqui, o que é? Versículo de Lúmenos. Lá em Lúmenos, né? Lúmenos 14. Pois é, Lúmenos 14. É, olha aqui, Lúmenos 14, versículo... É, olha aqui, Lúmenos 14, versículo de Lúmenos 14, versículo de Lúmenos 14.